Música O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social debateu nesta terça-feira no Centro Administrativo do Estado em Porto Alegre o legado que ficou para o Rio Grande do Sul após o fim da Copa do Mundo Participaram da reunião representantes dos governos federal e estadual além de conselheiros da sociedade civil Uma análise desse legado e também apontar perspectivas para o futuro do Rio Grande do Sul e também do Brasil neste cenário econômico que envolve o turismo, os grandes eventos os seus desafios, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos para que a gente possa aprender, comemorar os resultados positivos e aperfeiçoar para que no futuro, cada vez mais, o Brasil se consolide como um grande destino internacional Nós não só deixamos o legado muito importante de investimento em infraestrutura que as cidades-sede precisavam para o seu desenvolvimento e o Brasil precisava para o seu desenvolvimento investimentos em obras de mobilidade urbana, em telecomunicações, na modernização dos aeroportos Mas para além disso, acho que talvez um dos legados mais impressionantes dessa Copa tenha sido a imagem que o Brasil passou para o mundo O Brasil efetivamente encantou e surpreendeu o mundo com a Copa do Mundo O balanço oficial com números que embasam o sucesso proporcionado pela Copa no Estado será encaminhado nos próximos dias ao governador Tarso Genro A questão da infraestrutura, a questão do turismo, a questão dos trabalhos, a questão da geração do emprego, da qualificação mas sobretudo também a questão da autoestima do nosso povo que é o legado intangível que a gente chamou aqui no Conselhão que é provar para nós mesmos que somos capazes de realizar um evento desse porte um evento mundial onde o mundo todo acompanhou o sucesso que foi Obrigado E aí E aí